Infestações e Sobreviventes Na Gameplay eu tinha saído do jogo E não tinha deixado essa personagem aqui para se recuperar Então, vamos lá Olha só A comunidade Nosso amigo até colocou aí que Minha comunidade está Está tudo na fila do SUS Todo mundo contaminado Todo mundo machucado Então tá, vamos lá Esse pessoal tem que se recuperar Vamos... É, não tem muito o que fazer não Mas sim, vamos lá Vamos ver o que o jogo reserva aí para a gente Mas Antes de começar a jogar pessoal Gostaria de deixar um salve especial Para o nosso amigo Evil Striker Gameplay Então foi aniversário Dele no dia 29 de Março E ele é um cara aí Fantástico E tá o tempo todo ali Acompanhando a gente Tá o tempo todo Fortalecendo aqui no canal Então Evil Gostaria de te desejar aí muitos Anos de vida, tá? Que Deus aí possa te abençoar E você continue sendo essa pessoa aí Fantástica aí Sempre apoiando Sempre fortalecendo E... Amigo né? Que a gente faz Ao longo aí Das nossas áreas de gameplays Que é um cara aí que Já tá há muito tempo aqui no canal Com a gente Apoiando Isso aí, um forte abraço Evil E muito sucesso aí no seu canal também E vamos lá pessoal Estamos preparando aqui o personagem Então eu coloquei aqui Essa arma aqui, Scorpion Coloquei munição Tentei colocar um pouquinho mais de munição Só que eu não tenho Então Já que eu não tenho munição Vou colocar essa arma aqui Por enquanto Também Com ela Ó, já tô com Molotov Já tô com Analgésico Já tô com Estimulante Cura da Peste E eu acho que é isso né? Vamos lá? Ver o que que o jogo reserva pra gente Pode ver que o jogo tá bem escuro né? Que já tá de noite já Tá? Então Eu não sei se eu jogo Com os gráficos assim de noite Do jeito que tá aqui Ou se eu coloco na No gráfico No nível baixo Tá? Bom, se vocês puderem deixar no comentário aí Eu tava colocando sempre no nível baixo Que fica muito mais fácil de enxergar E tudo Mas aí teve alguém que comentou que Não ficou legal o jogo Mas vamos lá pessoal Tem essa missão aqui Do zumbi Me deram uma dica também Pra passar no agente de recompensas Pegar uma escopeta E fazer a missão aqui dele Desse enclave Tá? Mas eu não vou fazer isso pra agora não Ó, eu tô vendo que tem muita infestação aqui ó Uma Duas Três Tá cheio de infestação aqui Então tô pensando Em eliminar essas infestações agora de noite Tá vendo ali que O jogo ele tá dando dica pra gente fazer isso Que fica aquela mensagem amarela Amarelo né? Então vamos lá Vamos Tentar eliminar algumas infestações Pra eliminar a infestação Eu realmente recomendo Que vocês levem Essas bestas aqui ó Pode ser a besta de caça Essa arma eu vou até guardar ela tá Deixar só a outra mesmo E levem molotov também sobrando tá Olha só a fila já andou Excelente ó Excelente ó Fila já andou Falta poucos Aqui pra se recuperar agora E na primeira infestação Vamos eliminar essa daqui Eu tô sem carro Ih atividade sobrevivente Pessoal Pessoal Ih é logo na infestação que eu tava indo Que beleza hein Atividade sobrevivente é importantíssimo Pra gente recrutar Personagens novos E vale a pena fazer Atividade sobrevivente É tá só com o kit de ferramenta Então a gente tem que colocar combustível nele Vai que dá ruim aqui Ó Aquele posto avançado ali tá iluminado Porque ele é um posto avançado Aquele celeiro E vamos lá pra missão A missão é a 200 metros daqui Missão rápida Bem perto Só espero que Eita Apoio de franco atirador ó É sempre bom deixar um apoio de franco atirador próximo Aqui qualquer coisa a gente usa É Vamos lá tentar salvar ele Não sei se a gente vai conseguir não Nossa Pensei que já ia me agarrar já aqui Ela tá bem pesada porque eu tinha vindo com um besta E aí ela se cansa muito rápido quando ela tá pesadona assim E aí ela se cansa muito rápido quando ela tá pesadona assim Mas eu tinha vindo com um besta porque eu tinha pensado em eliminar a infestação de forma furtiva Eu não esperava dessa atividade sobrevivente aqui A atividade sobrevivente apareceu depois Olha só Nem energia pra agarrar o zumbi ela tem Ó Já vou colocar o molotov Eu já vi que tá feia a situação aqui ó Eu uso o molotov mesmo É isso aí A gente usa o molotov E vamos finalizar aqui essa infestação né Espero que não apareça selvagem Espero que não apareça selvagem Nossa tem um Não tem ninguém não Vamos lá tentar salvar Eu tô quase... Ah pessoal Pra não morrer Não eu Mas o... O carinha lá Eu vou usar aqui o apoio de franco-atirador tá Que aí ele ajuda bastante nessas infestações E assim evita Do seguidor morrer Olha a diferença ó Olha a diferença ó Do apoio de franco-atirador ó Tá aí ó Concluímos Vamos concordar Aproveitar que tá com o apoio de franco-atirador Enquanto ela acabar de fazer o loot aqui ó E o pior que vai... Vai acabar o comando aqui do franco-atirador E o pior que vai... Vai acabar o comando aqui do franco-atirador E eu não vou ter como... Pedir de novo Um minuto ajudando ela a se defender Um minuto e meio Enquanto ela faz o loot aí Ó eu tô muito pesado Tá aí ó Os personagens se recuperando Ainda falta um minuto ainda Então eu venho pra cá pra ajudar a se defender Ó tá aí ó O franco-atirador já foi Já acabou Já não tem mais o apoio dele Eu posso até pedir aqui um outro franco-atirador Mas esse outro ele não é bom Tá? Mas eu vou deixar ele aqui pronto aqui Porque esse personagem já não tá tão bom Ele já... Não tá com vida... Vida baixa né? Ele já sofreu um agarrão Já vi que a... Nossa... Pensei que... Pensei que tinha me agarrado aqui já Ó, inchado Isso não é bom, tá? Eu não sei nem onde é que tá o inchado Mas já já ele aparece aí pra... Azucrinar a gente aqui Ó, tá aí, acabou Ó, tá ali ó, já cheio Só tem que acertar ele antes dele... Acertar aqui o... O seguidor Olha só Não para de aparecer zumbi aqui É o tempo todo aparecendo zumbi, ó Ó, ainda apareceu um... Um gritador aí pra encher a paciência também Além do... Do inchado Nossa, essa personagem não vai dar... Não vai dar certo Não vai dar certo Bom, contaminou um pouco Não, para de aparecer zumbi hein Bom, já eliminei todo mundo Bom, já eliminei todo mundo Ah, tem um grandalhão ali, pessoal Ah, tem um grandalhão ali, pessoal Bom, agora sim Agora eliminei todo mundo Bom, agora sim Vamos ver o que que ela vai se oferecer Ah, tá aqui ó, a garrafa de suco concentrado Mas ela não se ofereceu pra se juntar a gente, viu? Que pena Mas tudo bem Vamos voltar aqui pra nossa base O plano já foi aí uma infestação a menos Tá, ainda ganhamos recurso Dessa infestação Por causa da missão Ah, não Bom, saí de perto daqui Pensei até que o zumbi ia Me derrubar do carro Tô sem porta, né? Mas deu certo que a gente conseguiu sair Antes Conseguiu derrubar ele, antes dele derrubar a gente Bom, guardar isso tudo aqui Porque eu vou ter que escolher outro personagem Tá, vou ter que escolher outro Porque essa aqui já tá bem danificada já Bem ferida A arma tá amarela já também dela Mas a arma pode deixar Sem problema E vamos lá Vamos escolher aí a arvela De novo É, ainda não tá 100% a arvela A Mary eu não quero usar Porque ela é a líder, né? Não é bom ficar usando a líder à toa Ó o Zé Paulo O Zé Paulo tá doido pra ser usado Eletrônica ou programação? Pessoal A vantagem aqui, ó Da programação É que a gente consegue hackear drones Tá, então Eu prefiro programação A lope não tá 100% Deixa o Zé Paulo em paz É, eu vou ter que ir com a arvela mesmo Mesmo ela não estando 100% Ah, tem disparo pelo menos? Tem, tem disparo É, dentro daquela ideia de Quem tem disparo Eu tô colocando a A farda verde Que aí eu sei que Tem disparo Cadê? É, deixa ela mesmo E vamos lá Vamos Vamos tentar Eliminar mais Mais infestações Vou colocar aqui Mais munição de besta Molotov, né? É sempre bom Contra infestação Analgésico Lanche E cura da peste Tá aí, ó Já ficou pesada já Mas tudo bem Você consegue Você aguenta Se é forte E vamos lá Essa aqui já foi Vamos pra próxima Que é essa daqui, ó Fica até perto desse enclave Então às vezes vale a pena Vim pro enclave E aí vir andando Pra cá depois Bora lá Dá até pra ver o que que Aquele enclave tem pra oferecer Pra gente também Dependendo do recurso aí Que ele tiver A gente já Já compra também Mas o objetivo Não é nem Tanto enclave O objetivo É destruir a infestação Pra melhorar a moral da base Porque a infestação Já tá amarela Já E se não Eliminar a infestação Já já Ela fica vermelha E aí a chapa esquenta Porque aí fica com muito zumbi No mapa Qualquer coisinha O personagem É atacado Olha só Eu já ia falar Esse enclave tem Mas aí A zumbizada já entrou Já me atrapalhou Eu nem consegui falar O que tinha Aqui Olha só Nem atacar eu consigo Pronto Agora foi Mais zumbi Aqui Bom Vamos lá Negociar Olha só Tem comida e munição Já vou pegar aqui Munição Que eu quero Aí eu coloco no carro A munição Munição sempre é bom Aqui na zona Letal Deixar bem claro Tá pessoal É na zona letal Recurso aí de munição Comida Material Ah Garbo A infestação fica pro outro lado Por que você vem pra ir Porque eu olhei no mapa E eu vi que tinha essa Essa garagem aqui E garagem normalmente tem material E eu tô precisando de material Por isso que eu vim pra cá Nosso material também não tá muito bom não Ó vamos ver Eu acho que não vai ter material não Mas vai que aparece Chave de grifo Aqui tem munição normalmente Ó bomba de latinha Bom É o que tem né E tá aí o pessoal se recuperando já E a O nosso objetivo Que é aquela infestação Tá a 100 metros daqui Então dá pra ir andando Dá pra ir andando Vou até de forma furtiva aqui Só tem que ficar atento com o gritador Porque a gente tem que atacar o gritador Antes do gritador atacar a gente Tomara que ele esteja do lado de fora ó Eu acho que tá Tá do lado de fora Já vi uns zumbis ali Andando ali ó Então provavelmente Ah já ia falar Tem um zumbi aqui do nosso lado Que eu tava ouvindo um barulho Bom Cadê o gritador Ih Não acertou a cabeça Tá aí Agora acertou Mas vamos lá Vamos procurar o gritador primeiro O certo pessoal É atacar o gritador primeiro Depois ataca os outros Nossa selvagem Já ouvi Eu sabia Eu ouvi esse barulho Nossa 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 Eu tenho que terminar isso Eu definitivamente me sento muito melhor Ninguém tem a palavra para mim? Eu tenho que ficar cuidado com os zumbis Antes de eu realmente me enxergo Eu tenho que ficar longe de zumbis Antes de eu realmente me enxergo Nossa, do nada encheu Acho que é porque eu fiz barulho aí da arma, sei lá Do nada encheu de zumbi Pô, o jogo não queria que eu derrubasse aquela infestação mesmo Ainda bem que era um selvagem só Imagina se fossem três selvagens A situação que eu teria metido esse enclave aqui Eu quase me contaminei também Por isso que não é bom O jogo tá muito escuro, pessoal Realmente o jogo tá bem escuro Então eu acho que o melhor mesmo É jogar com a qualidade baixa Porque eu quase não consigo enxergar a zumbisada Mas tá aí, finalizamos aí aquela horda Recuperar um pouco a vida Eu tenho... não posso deixar ninguém me acertar Ó o gritador aqui, ó Tem um gritador ali, ó Bem aqui Deixa eu mudar de arma Pior que ele vai me ver Certeza que ele vai me ver Ele... eu acho que não é o gritador da infestação Esse aí Tá do outro lado ali do muro Mas tá aí, acertamos ele já Mas acho que não é o da infestação Engraçado, o tiro da arma tá parecendo até um tiro lento Não sei se vocês Observaram também Essa arma, pessoal Com relação à recuperação de flecha dela É um pouco pior do que a outra arma, tá Porque esse aqui, a flecha Normalmente ela para numa parede A outra besta A gente até recupera um pouco da flecha Na... no corpo aqui dos zumbis Essa aqui não Aquilo ali é o gritador? Não Bom, a gente tem que achar o gritador Ó ali, ó Achei já E tá aí, ó Derrubamos o gritador Aí facilita muito Pra gente agora Com relação à infestação Que aí é só Eliminar os outros zumbis agora Ó o que eu falei da flecha ficar presa na... Na parede, viu Então quando acerta a parede Ela fica presa Agora quando não acerta Ela para longe Pô, tô muito ruim, pessoal Eu tenho que praticar mais com... Com a besta Eu não tô conseguindo acertar a zumbizada Como eu acertava antigamente Faz tempo que eu não uso besta Mas tá bom Vamos... Recuperar aqui as flechas, ó Aqui ela não ficou presa Porque é... Tijolo, né Se fosse madeira Terificado Eu tô tentando ver Faltam três zumbis Aqui pra eliminar a infestação Provavelmente Eles estão ao redor da casa Eu poderia até usar o... O francotirador Já pra eliminar a infestação O que eu tô achando estranho É que eu tô passando Nos cômodos E... Não tá limpando os cômodos Tá vendo ali no mapa, ó Tô passando no cômodo E parece como se a gente não tivesse ido no cômodo Isso não é bom Olha uma horda ali, ó Bom... Vou fechar logo isso aqui Antes que a horda Vire parte da infestação Se a horda virar parte da infestação Ferrou Ó, quatro É, já já a horda vai virar parte da infestação Torcer pra... Eliminar logo Ó, três É, pessoal Já era A horda vai... A horda virou parte ali, ó Já já vai aumentar a quantidade de zumbi Da infestação E eu tô gastando flecha pra caramba Gastando muita flecha aqui Talvez até o Molotov fosse melhor Porque o Molotov já... Já acabaria com essa... Zumbizada toda aqui, ó E tá aí, ó Uma flecha acertou dois de uma vez Essa é a vantagem dessa... Besta de caça também Que às vezes acontece isso Quando tá alinhado Ele consegue acertar dois zumbis de uma vez só Ó, mas já apareceu quatro já Ó, um grandalhão ali, ó Ó, um grandalhão aqui Selvagem Aqui no campo correndo, ó Então, olha só Dois gritadores lá Um inchado Dois, três inchados É, pessoal Isso aqui Pra mim Não tá uma boa ideia Destruir essa infestação, não Até porque ela deu uma bugada Que não tá mostrando Que eu não tô conseguindo limpar o local Não sei nem porquê Só ver se tem um material Nossa Se bobear até esse pessoal aqui, ó Não sei Ó, local protegido Isso é bom Mas pelo barulho Não gostei muito do barulho, não Fechar aqui a porta Não posso nem arriscar aqui A busca rápida Porque senão O grandalhão Aparece com aquela horta toda Lá em cima de mim É, eu prefiro essa arma Do que A chave de grifo Isso é pesado E aqui Ó, tô quase me contaminando Tem que voltar pra base logo Ah, molotov, pessoal Molotov é importante Usei o último analgésico E eu não sei onde é que tá meu carro Ah, tá aqui em cima É, eu tô de forma furtiva, tá, pessoal Porque qualquer coisinha Eu vou me contaminar Eu não quero que isso aconteça Tô com pouca cura da peste Pronto, agora sim Agora eu consigo correr Eu acho Nossa Três Três gritadores ali, vocês viram? De novo O zumbi tentou me tirar do carro Tá demais esse jogo Engraçado, tem uma missão aqui do lado Eu não sei que missão é essa não Já já eu dou uma olhada Essa missão aí que apareceu Olha só a horda Engraçado que a horda Ela sempre aparece E normalmente Ó, ali ó O gritador, viu? Já vem com o gritador Já vem com o grandalhão Só acho que acertaram já O jogo tá demais E essa aqui eu vou colocar pra se recuperar Porque Pra evitar gastar Cura da peste com ela E ela já tá quase contaminada já Bom que eu ganhei uma arma pesada Nessa brincadeira aí Vou deixar uma Acho que vou deixar uma metralhadora Bom, deixa uma dose com ela Uma escopeta E vamos lá, a Kyle Escolher aí a Kyle E colocar outra pra se recuperar Pronto, agora sim Vamos lá preparar ela pra sair de novo E ver que missão é aquela Que apareceu ali Colocar essa outra arma aqui nela Aproveitar que ela tem disparo Tô com bastante munição também Aqui é um molotov Lancha, analgésico E cura da peste Pronto, tá ótimo Ah tá, essa missão aqui é de Da líder construtora Então não é uma missão Uma missão É uma missão comum Bom, vou tentar essa outra Infestação aqui agora Porque essa aqui eu já vi Que deu uma bugada No cômodo dela Mas pelo menos o O gritador já foi também Agora Tô com o molotov Tô com o molotov Não vou levar Dessa vez É, eu não vou levar Dessa vez a A besta, tá Vamos Na cara e na coragem mesmo Mas o ideal mesmo Seria levar a besta aqui Tá Cara e coragem E apoio do franco-tirador O apoio do franco-tirador é bom Logo ali na frente Isso aqui é um pouco perigosa Que tem núcleo pestilento Próximo Isso não é muito bom Olha, é nesse Não, aqui eu vou ficar preso Ah, tá Já vou derrubar logo O gritador Pronto Já derrubei o gritador Pessoal É meio caminho andado Ah, o núcleo pestilento É aqui do lado Pessoal É, esse aqui vai ser difícil Porque tem um núcleo ali Acho que não vale nem a pena Tentar não Por causa do núcleo Ó, vamos só dar uma olhada Aqui também Que aqui costuma ter núcleo Pestilento também, tá Eu acho que a gente Até destruiu um Não, destruiu não Tá aqui ainda É, teve uma missão aqui Que a gente já fez Nessa área Mas o núcleo atrapalhou Ó, o carro pegando fogo já A desvantagem da zona letal é isso Qualquer zumbi que você atropela O carro Já começa a pegar fogo Ele tem muito pouca resistência Ó, tem uma horta É, não vale a pena Destruir essa infestação aqui não Ainda mais que tem um núcleo ali Bom, vamos dar uma olhada Mais pra frente Ver se a gente consegue Fazer alguma outra coisa aqui Aqui nessa área Olha só É, de noite O jogo adora fazer isso com a gente De noite De encher de zumbi na área Eu achei que fosse ter um núcleo aqui Mas não tem E apareceu uma missão aí, ó Sobrevivente em dificuldade, ó Daqui a pouco eu que vou estar em dificuldade aqui Vocês viram o selvagem ali? Espanou do nada Ó o inchado ali Onde é que ele apareceu, ó Terrível isso aqui Terrível Porque numa dessas aí Sem querer eles flodem em cima da gente E aí a gente tem que sair do carro Uma das piores coisas que acontecem aqui no jogo é isso É quando o inchado spawna do nada em cima da gente Ó, eu já subi no carro porque olha o selvagem chegando ali, ó Eu tenho que desligar Bom, eu sabia Normalmente quando a gente chega na base, pessoal A gente é recebido por selvagens Então por isso que eu já subi logo no carro Porque imaginei que a gente fosse ser recebido por selvagem Mas vamos lá, ó Sobrevivente em dificuldade aqui, ó Investiga a movimentação no viveiro Tá bom, vamos lá Investigar rapidinho Só que eu vou ter que consertar o carro antes de ir pra lá Porque o carro do jeito que tá aqui Qualquer coisinha já era A grande vantagem Dessa missão agora aí do sobrevivente em dificuldade A grande vantagem É essa torre do atirador, tá Realmente aí essa torre do atirador Ela vai fazer a diferença nessa missão Vocês vão ver Olha, ela é aqui perto A missão, tá Então lembrando Sempre que vocês estiverem chegando perto da base Presta atenção pros selvagens Normalmente aparece em cima de toda a gente Chegamos aqui no local da missão Vamos ver o que que aconteceu Ah, eu acho que é um agente da rede esse cara Não sei, vamos ver Vamos desenrolar aí da história dele Vamos ver se é agente da rede Se não é Nossa Ih, quebrou minha arma Ferrou Ferrou Chama no molopode Chama no molopode porque sem arma não dá pra Não dá pra fazer nada sem arma Ah, obrigado Por real Tá tudo bem Todo mundo precisa de ajuda de vez em quando Caramba, homem, obrigado Ó, tá aí Ele me deu comida E não se ofereceu pra se juntar à base Infelizmente Pô, mas eu não esperava que a minha arma fosse quebrar assim, não Realmente não esperava Ó, sem arma Fica muito ruim de lutar, pessoal As infestações aqui estão saindo de mão É, mais uma infestação apareceu aí no mapa É o que eu falei pra vocês Quanto mais a gente demora pra derrubar as infestações Mais infestações aparecem E pelo que eu entendi Na atualização 30 Que é a próxima aí que tá pra ser lançada já A situação vai ficar feia Com relação à infestação Torcer pra Pra pro jogo não apelar tanto Que nem ele tem feito com a gente ultimamente Com relação às infestações Mas tem gente que tá achando a zona letal fácil, tá? Realmente, tem gente que joga pra caramba Não é o meu caso Assim, eu sou um jogador normal Mas tem gente aí que já tá achando fácil já Aí, pra esse pessoal Realmente vai ser um desafio melhor Bom, vamos lá Deixar ela defendendo a base aqui Pode ser essa arma aqui mesmo Esse rifle E escolhe uma outra aqui Pode ser a buba Escolhe a buba E coloca a outra pra se recuperar Já tava esquecendo aqui da água também Que a água ajuda a levantar a moral da base É bom Ter aquela prensa de munição, ó Porque aí a nossa arma sempre fica com munição Tá ótimo, pessoal Acho que dá pra encerrar A nossa igreja em play por aqui mesmo Tá Então vamos ficando por aqui Então se vocês gostaram Aí do nosso vídeo Não se esqueçam aí de Deixar o like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no canal Só deixa nos comentários aí Se vocês preferem A noite Do jeito que tá aqui Com gráfico no máximo Ou se preferem com gráfico no baixo Tá Eu realmente resolvi testar de novo O gráfico no máximo Porque deixaram nos comentários Que o gráfico no baixo Não tava muito legal Mas é isso aí Então forte abraço, pessoal Até a próxima Fui